Música O vento vazou O vento vazou Mas então eu também Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou agora O vento é caro 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 Olho No ventoろう V grands liqu669 O vento é caro Outro step 5 O vento é caro Depois de me escutou O vento é caro Amém. Seu nome eu cantarei E como sempre Jesus ocorre de todos por mim Aleluia O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me secou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acabou Todo o vento inteiro Quando ele sobe Eu sou Do lado de Deus Eu sou Do lado de Deus Eu sou Do lado de Deus Eu sou Eu sou Do lado de Deus Eu sou Do lado de Deus Jesus Ó Leia Jesus Jesus No ar Eu sou Ele Ele Eu sou E Eu sou Ele me socorrerá Legenda Adriana Zanotto